Todos os momentos da minha carreira foram bons, todos eles, foram maravilhosos. Mas é claro que a Copa do Mundo 2002, que nós fomos campeões no Japão e na Coreia, foi um título importante e a Champions League Real Madrid contra Juventus também, depois de 32 anos, foi um título importante. Mas, no geral, foram 25, 26 anos jogando futebol, todos os momentos foram maravilhosos. Eu acho que eu comecei a usar a chuteira da Mizuno no ano de 2000, mais ou menos. 2000 foi a primeira vez que eu usei. E depois eu não deixei mais de usar porque é uma marca importante, muita comodidade para um jogador de futebol. No meu caso, sempre as chuteiras foram feitas especiais, isso facilitava muito o meu trabalho e por isso que eu sempre escolhi a chuteira da Mizuno. Eu acho que dá mais comodidade, dá performance no chute, na corrida também me ajudava e me ajuda muito quando eu estou fazendo meus treinamentos, até mesmo nos jogos e é feita a medida também e isso facilita muito para um jogador de futebol para se sentir cômodo e desenvolver o melhor do seu trabalho. E aí 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 E aí